Uma reportagem da Folha agora sobre o José Genuíno, vamos colocar aqui na tela, plugar, a coluna Painel traz que o Genuíno negou ser antissemita, ele disse que tem denúncias, tem que denunciar, aliás, o genocídio contra palestinas, falando da guerra entre Israel e Hamas, que está agora matando várias pessoas na faixa de gás, e o ex-deputado José Genuíno disse hoje repudiar a nota da Confederação Israelita do Brasil sobre a fala a seu respeito sobre um boicote de empresas de judeus pelo Brasil, ele negou ser antissemita e afirmou ter a obrigação de denunciar o genocídio do governo de Israel, ele disse que apresentava uma nota de repúdio, afirmou que não é, nunca foi antissemita, repudia também qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu, defendendo a existência de dois estados, temos a obrigação de denunciar o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino, tenho defendido incansavelmente o açar-fogo, a paz entre os povos e a solidariedade ao povo palestino. Denunciar o governo de Israel não significa boicotar judeus, dá para separar as duas coisas, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Existe, na verdade, a discussão toda, na verdade, até ganha uma complexidade ainda maior, e vamos fazer alguns disclaimers antes, porque o pessoal é dodói da cabeça, então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que no 7 de outubro houve um ataque terrorista do Hamas contra Israel, poderes israelenses e estrangeiros que estavam em Israel. Depois disso, houve uma retaliação do governo de Israel contra, a justificativa era contra o Hamas, mas que atingiu 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza, e essa retaliação é considerada pelas Nações Unidas, por governos, por milhões de pessoas ao redor do mundo, como crimes contra a humanidade. E agora, Israel está sendo julgado pela Corte Internacional de Justiça para saber se cometeu ou não um genocídio, uma denúncia da África do Sul, mas que também teve apoio de outros países. Outra coisa importante também é que existe antissemitismo no mundo, e é grave. O antissemitismo existe, e é grave. Mas também tem anti-islamismo ou islamofobia no mundo, o que também é grave. E aí, por fim, é importante, é aí que coloca-se, dito isso, feito todo esse balanço assim, ah, está em cima do muro. Não, eu critiquei o governo Netanyahu, critiquei o Hamas. Agora, dito isso, é claro que você tem judeus que não têm nada a ver com a história, e você tem palestinos que não têm nada a ver com a história, que acabaram jogados no meio do balaio. A questão é que é o seguinte, existe um movimento internacional para pressionar o governo de Israel fazendo não boicote a empresas judeus no Brasil ou em qualquer país, mas de fazer um boicote principalmente, não estou falando que não pedem boicote a empresas judeus, mas fazer boicote de empresas ligadas ao governo de Israel, ou boicote à exportação de produtos de Israel. Existe um pedido, existe um movimento global que é muito antigo, inclusive, e que não é antissemita, mas que pede o bloqueio, o boicote a produtos de Israel para pressionar o governo de Israel a adotar políticas que respeitem os direitos humanos frente aos palestinos. Ah, o Hamas, o Hamas que se exploda, né? Estão falando de Palestina nesse caso, tá? Então, contém o seu ímpeto para o pessoal que acabou de gritar na frente da tela. Estamos falando de palestinos. Então, tem essa questão de usar a pressão econômica. E a pressão econômica, neste caso, tem, não só neste caso, mas uma série de outras, Diego, tem a sua validade. No apartheid sul-africano, você teve pressão econômica contra empresas da África do Sul e contra o próprio governo, o boicote ao governo da África do Sul para pressionar pelo fim do apartheid. Uma série de outros governos também tem isso, também tem pressões econômicas das empresas exportadoras daquele país, né? Somada, é claro, ao próprio boicote a ações políticas, festivais, eventos de um determinado país. Isso não é necessariamente antissemitismo. Tem que ver se está havendo um banco carregado com o discurso antissemita, né? Com o discurso anti-judeu, né? Que são, inclusive, para até discutir que antisionismo e antissemitismo são duas coisas diferentes. Mas o fato é que antissemitismo é um crime terrível. Agora, a pressão econômica contra um país ou contra produtos de um país, ele entra e se torna válido. Eu só acho que isso não significa boicotar produtos judeus em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Aí, nesse ponto, esse movimento de boicote a produtos de exportação de Israel, de serviços de Israel e de elementos do governo de Israel, ele não entra necessariamente... É só algumas visões mais radicais é que entra a questão do boicote a todos os produtos judeus no mundo inteiro. Isso aí não é isso. Mas existe esse movimento, né? De boicote a produtos de Israel por conta da guerra, né? Tem gente que pede boicote ao turismo, a Israel, né? E tudo isso, né? Há uma discussão longa se isso funciona. Porque o boicote contra produtos envolvidos em crimes funciona. E a gente tem estudos que mostram que sim, funciona. Boicote de produtos com trabalho escravo pressiona empresas a agir. Boicote de produtos com desmatamento pressiona empresas a agir. Agora, discute-se se o boicote a produtos de um país inteiro ou a um país inteiro tem o mesmo efeito. Porque o que acontece muitas vezes acaba acontecendo uma identidade reativa. Você tem um boicote contra produtos de um país que acaba afetando pessoas que são contrárias, contrárias à política de determinado país, inclusive, né? Ah, mas ele também tem que se mexer para mudar as coisas lá dentro. Não é assim que funciona. É que nem você achar que um ataque à Gaza... Ah, mas por que a população de Gaza não espelha o Hamas? Ué, porque vai ser morta. Se fizer isso, o Hamas está armado. Então, o pessoal não concorda com o Hamas, mas acaba morrendo. Só que o que acontece quando você faz um ataque a todo um país e não a um grupo, uma marca especialmente, só para terminar? Você acaba, na verdade, jogando pessoas que são contra a guerra no colo dos que são a favor. Então, você acaba, na verdade, ajudando a promover o governo Netanyahu. Porque o governo Netanyahu fala, ó, tá vendo? É o mundo contra a gente, né? É o que está acontecendo, inclusive, em Gaza. Tem muito... O Hamas aumenta a popularidade dele à medida que tem um ataque de Israel contra Gaza, né? Porque aí o pessoal começa a ver que, poxa, mas isso é injusto. Olha o que está acontecendo aqui. Então, esse é o ponto. O boicote a um país inteiro, ele tende a não surtir efeito. É diferente de boicote contra a marca.